Bremo e Caio César, gêmeos! Já chegaram aqui, não é que é gêmeos mesmo, rapaz? A gente não sabe quem é quem aqui, viu? Toninho, ajuda a gente aí, Toninho. Quem é quem aqui, rapaz? Cara, já fosse um doutor, né? Que que isso? Tudo bem, meninos? Fala, Alisson, tá bom? Bom dia, bom dia pra todos os ouvintes aí. As meninas que tão mandando mensagem já, né? Já, porque chegou de mensagem aqui, ó. Cheguei, as mensagens chegam antes de eu chegar aqui, viu? Ficou o primeiro que eu. Coisa boa, manda um beijar então, um beijo pras meninas que tão mandando mensagem, pros companheiros também, se mandaram. Filha, ó. É, João e Vila, rapaz. É, João e Vila é longe daqui. Se estiver por lá, a gente estiver lá faz uns que um ano e meio, né? Um ano e meio, mais, 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 mais. Inclusive, até mandou o nome dela aqui, que vocês voltam lá pra fazer mais um show. Desculpa, é bom demais, viu? Se você voltar, Alisson. Cawani. Cawani. Beijo pra Cawani, então. Beijo, Cawani e Breve. Tamo em João e Vila. Pessoal tá aqui, manda mensagem. Vamos falar um pouquinho aí dos meninos. Tudo começou com Londres, os meninos de Londres, agora tá com sucesso novo. A Londres a gente considera, foi um passo maior, assim, uma divisão, assim, né? Na nossa carreira, porque ela foi a primeira música que a gente conseguiu trabalhar em outros estados. Senado Nacional. Senado Nacional, assim, né? Então, deu uma mudada nas coisas. Inclusive, foi uma música que tocou muito aqui, viu? Graças a Deus, ela tocou bastante, né? Obrigado, que eu tenho a agradecer também a vocês. E agora tem a nossa Infinito, né? Também, que tá tocando. Graças a Deus, a galera tá curtindo, tá aceitando ela. Tamo felizes com o resultado dela. Vamos falar um pouquinho de onde saiu essa música aí. O nosso Infinito, rapaz, ela é a composição do Lô Santana e do Douglas César. Douglas César. Não tem que falar mais nada, né? Douglas César. E são grandes amigos nossos, o Douglas e o Lô. A gente ficou muito feliz de poder gravar ela. A gente gravou ela no nosso DVD. E o Lô gravou no DVD dele e a Estacar Zero, que é a composição nossa, com a Ivete Sangalo. Então, assim, foi meio que uma troca, mas não chegou a saber? Foi uma troca natural, né? A gente ficou muito feliz, porque a nossa Infinito é uma música que quando a gente ouviu, na hora a gente ficou apaixonado de aparelho, né, Caio? Foi a nossa favorita, assim, desde o começo. É uma música que tá estourada aqui na programação. O som pede bastante, viu? Foi coisa boa, cara. Graças a Deus. Obrigado. É que a gente tá com o violão aí, ó. Capelinha aí. Vamos lá, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo aqui. Tem dias difíceis demais, eu não me acostumo com gente que fala da boca pra fora e depois vai embora, assim, sem se importar com quem ficou. Mais sorte que eu tive, meu dia de sorte, bendito endereço, a rua, o shopping que a gente desfarrou, o coração te beijou, amor, sem se importar com quem passou. Pensando bem, eu já me acostumei com tudo, mas com seu sorriso não, seu sorriso não. E agora ser feliz é nossa obrigação, seu nome já faz parte da minha oração. Eu só quero mais tempo pro nosso infinito durar. Aê, nosso infinito. Quem sabe faz ao vivo. Tá pedindo aqui, ó. Pede pros meninos mandarem um beijo pra Gabi aqui de Curitiba, o fã-clube Refúgio Caio. Ô, Gabi, isso é um refugio aqui. É 11 de novembro, tamo lá, né? Os meninos não é fracos não, né, velho? Curitiba. É Curitiba, é Joinville. Dia 11 de novembro tem a chão em Curitiba, hein, em Fujucaio, a Gabi, né? É a Gabi. É dia 11. Dia 11, tamo aí. Bora. Vamos falar mais um pouquinho de vocês aí, gente? Um pouquinho dessas... As meninas que já estão estouradas pelo Brasil afora. Avisar também é Joinville, uma pessoa de Joinville também aí. Então, Joinville vai ter que estar já aí. O show é dia 10 de novembro. É perto de Joinville ali, acho que dá uma hora e pouquinho. Também a galera do Sul tem em Floripa dia 11, final de semana tem em Recife e Natal. Eu vou falar, vocês viram o que ele falou aqui no meu ouvido aqui, né? Eu vou falar o que ele perguntou. É ele que tá perguntando, viu? Fechou. É ele que tá perguntando. Fechou. Tá perguntando se vocês têm namorada. Rapaz, eu tô calminho. Tô namorando. Tô namorando, né? Ela tá trabalhando demais, né, cara? Não tá subindo nem tempo pra ver a namorada. A gente fica mais viajando do que fica em casa, né? Então, agora pode perguntar. O chefinho, quando eu já acompanho as entrevistas dele aqui, ele sempre gosta de perguntar. Ele já mandou perguntar isso aqui? Fala aí um fato inusitado que já aconteceu com vocês aí. Algo assim inesperado. Fala, não acredito que isso aconteceu. Principalmente com as fãs, né, cara? Tem uma... Mas quantas do... Você é que pode contar, né? Conta do hotel lá. Que é de boa, tranquilo. Isso é engraçado. Se teve alguém, tipo assim, que já escalou o apartamento, assim... Isso é engraçado, assim, ó. Isso é engraçado, assim, ó. Isso é engraçado, mas aqui que eu chego do... A gente chega no show, né? Aí chega de ônibus, eu chego muito cansado, aí desci do ônibus e fui entrando no quarto direto, né? Entrou que é a porta. E quando eu chego no hotel, eu me jogo na cama de roupa tudo, né? Sabe quantas? Ficam umas meia hora, assim, jogada. Aí você vai tomar um banho, né? Aí eu entrei e nem fechei a porta e deitei lá. Aí daqui a pouco eu ouviu um estralão, cara, um boom, mas tava meio sonado, né? Eu achei que era no sonho, né? Aí eu fui virando, assim, olhando pro lado e abriu uma fresta no outro. Tinha uma guria do meu lado de pé, assim, ó. Aí eu olhei, imagina o SUS, né, cara? Eu olhei em pé, eu falei, cara, eu sou massagista. O que você tá fazendo aqui, né? Ela, oi, tudo bem? Falei, oi, tudo bem, cara? Ela queria tirar foto, aí ele vê ela pra... Ah, queria tirar foto, cara. Na verdade, ela queria tirar foto, acho que ela queria outra coisa, ao invés de foto, né? Mas eu levei ela pro... Na hora, deu certinho que chegou o produtor Nelson, tava vindo trazer o resto das malas, né? Aí ele tirou foto, ela até lá vem. Aí a pergunta, você achou bom o produtor ter chegado ou não? Aí com medo, né? Foi bom, né? Eu sou profissional, né? Dia de sorte. Vai, agora, ó, tem que contar uma sua também, cara. Você jogou pra ele, pô? É, cara, deixa eu ver uma engraçada. O cara de pequeno não acaba esquecendo, né? Aparece, deixa eu pensar aqui. Ah, rapaz, tem... Tem tanto que tem que pensar, ó. Tem história que é engraçada, que é... Quando alguma ficava com um, ficava com, vamos supor, ficava com o Breno, ou comigo. Vamos supor, ficou com o Breno. Aí, às vezes, o nosso quarto é do lado, um do outro, né? E aí, o Breno, ela tá saindo, vamos supor, a gente tá saindo, assim, e aí... Eu saio também pra fora, assim, pra ver, né? Só pra olhar, assim, da ui, né? E aí, a guria já pega e já entra pro outro, assim, já vai pra cima do outro. Caraca, mano! Eu acho que é uma curiosidade dela, né? Pra falar que ficou com os dois. Aí, quando ela tá curtindo... Não, isso pra contar pras amigas, então, nesse parque? Eu já fiquei com os dois, Matheus. Normalmente, a galera pergunta pra gente, assim, vocês são gêmeos? Vocês costumam enganar elas, né? Os dois caras com a mesa? Falei, cara, a gente costumava, mas sem enganar elas, sabia que era o outro. Esse negócio é perigoso, rapaz. É, gente, vamos passar aí, contatos pra shows. Vocês estão com o pé na estrada, né? É, isso mesmo. O principal motivo de vocês estarem aqui é isso. É, a galera pode conferir, é, pra contratar o nosso show e tudo mais, lá no nosso site, Brennancaiocesa.com.br. Pode também entrar no site da Workshow, e tem o telefone de contato do Felipe também, que o Brennan vai passar aí. Que é o 062-99-186-2454. É, isso mesmo. 062-99-186-2454. É, o Felipe, só ligar lá. Ou na Workshow também, você tem o telefone de contato, tem e-mail de contato no nosso site. Você consegue achar, é só colocar nosso nome no Google, aí que você acha. Cara, vocês têm fã pra cara. O que que é aí, ô, João? Volta aí de novo, deixa eu visualizar aí. Mas é o Stephanie. Stephanie Santos. Faro o chão. Manda beijo aí. Aracaju. Está lá em Aracaju, Sergipe, cara. Um beijo, você ainda estava lá, faz um mês e meio, né? Um mês atrás, mais um mês. A gente estava lá. Então, um beijo pra você, hein? Ainda tá... Mas vamos participar de um DVD lá da banda Saia Rodado, que é uma banda que é consagrada no Nordeste lá. Que legal, rapaz. Foi bem bacana. Em breve está saindo a moda. Ficou boa demais. Correndo o Brasil, hein, gente? Que legal, isso é não, muito bom. Em breve tem show nosso lá também, acho que começo do ano, mais ou menos. Vai ter show lá, Aracaju, também, é. Sai, sai, uma palinha aí, de tudo quando começou, Londres. Opa, rapaz. Fazer o refrão dela assim, bora. Fazer uma palinha aí. Londres ficaria com você, bem mais bonita, ficaria com você, mais colorida, ficaria com você, bem mais bonita, ficaria com você, mais colorida, ficaria com você, com você, com você. Meu Deus do céu, gente, o WhatsApp da rádio aqui agora até travou aqui, porque tá chegando de mensagem, ó, de Belo Horizonte, diga, ô chefinho, a Isabela do fã, do fã do clube de vocês lá em BH, ó. Ô, Isabela, um beijo, hein, a gente tá pisando pro BH, hein? Tem mais, a Gabi de, como é que chama isso aqui? Pendeira, Pendeira, São Paulo, Pendeira, Pendeira, meu Deus do céu, que nome é esse? Tudo bom? Tem mais aqui, cadê? Quando fala Itutaba também, que o pessoal fala isso também, né? Londres foi pesado, adorei ouvir, tá vendo? Tem que ser um vídeo todo aqui, viu? Ó, me chamo Samony Brandão, sou de São Paulo, sou fã da dupla aí. A gente vai ficar aqui, amanhã inteira falando aqui do grupo de vocês. Um beijo, um beijo. Como é que é? Pois é, eu nunca vi isso aqui não, viu, chafinha? E é tudo de fora, cara, ó, 41, 11, é, exatamente. No mais, gente, vamos, quero agradecer a participação de vocês aí. Muito obrigado por marcar a presença aqui com a gente. Esteja à vontade pra votar quando quiser. Obrigado, cara. Obrigado, viu? O sistema cancela. Tá chamando até no WhatsApp aqui, gente, ó. Ó, tirou até meu retorno do ar aqui agora, ó. Meu Deus do céu. Te agradeço, galera da Cancela FM. A você, Ayrson, também. Desculpa, gente, boa. Manda um abraço pro Alex. Tamo junto, mandar um beijo pras fãs também que tão mandando uns recados aí. Os ouvintes também que ligam na Cancela. É recorde, viu, gente? Isso aqui é recorde, viu? Coisa boa, graças a Deus. Agradeço todo mundo. Não vai dar certo falar o nome de todo mundo, não, viu, gente? Mandar um beijo. Sinta-se todas beijadas. A cada uma. Tô lendo aqui as mensagens. Sinta-se todas beijadas. Sinta-se todas beijadas. Sinta-se todas beijadas. Sinta-se todas beijadas. Sinta-se também. Olha que a gente vai abrir aqui e já cairá de cima, porque não para de chegar, ó. Olha aqui. Alô, moço. Manda um beijo aí. Por favor. A Jaque apaixonada por os meninos. Jaque, beijo. BCC. Coisa má, com boi, cara. Delas com brava, lá. Vai, moço. Vamos, vocês, meninos. Elas ficam dando um controção e controvérsia, senhora. Meu Deus. Beijo, Maris. Tá vendo que a gente vai clicar em cima? Maris e Mardi. Maris e Mardi. Tá bom, gente. Vamos fechar a participação aqui, trazendo tudo como começou, né? Fechou. Aí sim. Começou, né? Bom dia, Mardi. Sucesso, meninos. É sucesso pelo Brasil. Obrigado, hein? Valeu, Alisson, tudo a galera. Valeu, Alex. Tamo junto, hein? Acordei e o sol ainda não apareceu.